É o primeiro encontro materno-infantil, no primeiro encontro regional. Esse evento é muito importante porque há uma troca de informação e de experiência de profissionais de várias maternidades, hospitais. Hoje eu vim tratar de um assunto que é muito pouco conversado, em geral, que é o luto perinatal. Que é o luto que as famílias vivem quando perdem uma gestação, um bebê, ainda durante a gestação ou depois do nascimento. Infelizmente, bebês vão acabar falecendo ao longo do processo de gestação, parto ou pós-parto. E a gente não tem um protocolo brasileiro que trate sobre o assunto. Então, a intenção é que a gente possa, primeiro, trazer o tema à tona e sensibilizar os profissionais para que seja compreendido que é preciso ter uma rotina, uma maneira de se tratar do assunto. A gente não pode tratar de acordo com o que eu acho, com o que você acha, com o que o outro acha. Precisa ter um protocolo para isso. A ideia do evento saiu do grupo técnico de maternidades regional. A gente tem esse grupo lá no departamento, que ele é composto por 13 maternidades da região e, a partir da inquietação pelas mortes maternas que a gente tem na região, a gente propôs um evento para falar dos temas. E os temas escolhidos foram citados pelos membros desse grupo, a partir do que a gente vivencia na prática. Então, a escolha dos temas e o evento se deu através do grupo técnico de maternidades. Eu achei que pode ser interessante participar desse encontro hoje, para ter uma visão mais prática, porque geralmente os eventos falam muito da parte teórica. E esse tem uma proposta de falar sobre um protocolo de como fazer em relação à luta para ir natal. Então, tem essa proposta bem prática. Então, para profissionais da saúde, como eu, que trabalham em uma maternidade, pode ser muito útil. Na UNAEP, nós temos uma maternidade aqui e a gente incentiva muito essa parte do atendimento humanizado. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros ainda e que a instituição esteja sempre aberta para receber esses profissionais e ter essa troca mesmo, que é muito legal e vai refletir lá num bom atendimento, num conforto para essa assistência da mãe e do bebê. Tchau! 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 Tchau!